Muito no ar com o chão, pode ser no sofá ou no chão Quando tu quiseres vai meu coração Cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído Vamos tacachar, vamos abusar, não vamos parar por aqui Vem aí, abrazinho, há mais um porão Taca gacha, desse teu jeito eu tô bom Vem dentro do teu pala, porção Porque eu sou um demônio, sim Ai ai, dá-te a gachinha, ai ai, quero-te por subir Ai ai, dá-me a cozinhar, meu Deus onde é o meu Deus Ai ai, dá-te a gachinha, ai ai, quero-te seduzir Ai ai, tem malandrinha Se continuar assim, tem que te mostrar o melhor de mim Do jeito que eu estou a enlouquecer Para mim está a ser um grande prazer Estar a ganhar de ti, sentir o teu calor, cheirar o teu profumo A chapada tá quente, eu já estou no número Eu já esquentarei Cuidado comigo, quando estou contigo, fico possuído Vamos tagachar, vamos abusar, não vamos parar por aqui Vem aí, abrazinho, há mais um porão Taca gacha, desse teu jeito eu tô bom Vem dentro do teu pala, porção Porque eu sou um demônio, sim Ai ai, dá-te a gachinha, ai ai, quero-te por subir Ai ai, dá-me a cozinhar Eu sou um demônio, ai ai, dá-te a gachinha, ai ai, quero-te seduzir Ai ai, vem malandrinha Eu sou um demônio, e tu uma diabinha Vou pôr-te por subir, vem-me na minha cozinha Vem, encosta mais em mim, vem malandrinha Vou te dar aquela pura, pura terra da China Vem, aproxima mais um pouco Muda a gacha, desse jeito, baby, quero ficar louco Sou tipo um puloso, vá lá Me leva teu calabouço Porque eu sou um demônio, sim Ai, dá-te a gachinha, ai, dá-te a gachinha Ai, dá-te a gachinha Ai, dá-te a gachinha